Música Interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Ministério da Saúde. O ministro Ricardo Barros conversa agora com a imprensa após a divulgação do estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes. Vamos acompanhar. ... com esse hábito ruim, levando adiante. É, nós estamos propondo mudança de hábito alimentar. A mudança desse hábito alimentar é uma adesão individual de cada pessoa, mas como política do Ministério da Saúde, a portaria que assinamos determina que toda alimentação patrocinada com recurso do Ministério ou em instalações do Ministério siga o protocolo de alimentação saudável. É um exemplo que estamos dando para que tenha adesão de outras áreas de governo e eu espero de todas as áreas de governo também, também das escolas particulares e de restaurantes, porque é preciso reduzir sal e açúcar na alimentação para que as pessoas possam ter vida mais saudável. É sempre isso que é preocupante, mostra dados preocupantes aí de uma alimentação que já começa errada desde a infância, adolescência, que perdura aí na... Os dados de obesidade e sobrepeso são muito preocupantes, porque jovens já estão com índices muito altos de obesidade e sobrepeso e temos países onde chega a 80% o sobrepeso da população adulta. Isso realmente é um problema que implica em muitos gastos com a saúde pública, gastos para o poder público, para cuidar de diabetes, de hipertensão, de problemas cardíacos que decorrem desse sedentarismo e da obesidade provocada por falta de exercício físico e por uma alimentação que não é saudável. O ministro falou dessa portaria, é uma ação interna que o ministério pretende ampliar em outros estados e em outros órgãos também, mas de imediato para as famílias. O que o ministério prepara e pensa? O dia de propagada? O dia de alimentação saudável está disponível. Nós temos atuado em monitorar publicidade de alimentos que afetem as pessoas, mas é uma ação, eu diria que é o início de uma determinação para que a alimentação para que a alimentação saudável faça parte do comportamento das pessoas ligadas à nossa pasta. Daqui para frente nós teremos, vamos buscar a adesão de todos e se possível uma legislação que faça essa imposição nacionalmente para que as pessoas só tenham acesso à alimentação saudável para que isso possa dar a elas melhor qualidade de vida. O senhor poderia falar melhor dessa legislação? Como é que vai encaminhar? Se já existe esse projeto pronto? Não, eu estou propondo que o governo pense sobre essa matéria. Isso é uma decisão interministerial do Palácio do Planalto que deverá encaminhar ao Congresso essa proposta. Portanto, eu estou dando o exemplo aqui do Ministério da Saúde e espero que isso contamine o nosso governo rapidamente. Ministro, esses dados que mostram que frutas estão fora dos 20 alimentos mais consumidos e que se consome mais refrigerante do que alface, verduras, enfim, de que forma isso preocupa o Ministério da Saúde, sabendo que a gente já tem um número alto também de adolescentes com obesidade e sobrepeso? O que mais preocupa para o Ministério da Saúde diante de todos esses dados dessa pesquisa? Bom, vocês percebem que já existe uma preocupação da sociedade com sobrepeso, com excesso de açúcar, tanto que alguns setores da indústria já estão patrocinando produtos com menos açúcar como sendo novidade no seu portfólio e uma coisa atraente para os consumidores. Especialmente a indústria de refrigerantes vem fazendo um esforço para mostrar que os seus produtos têm menos açúcar e que, portanto, não seriam combatidos nesse processo. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui para orientar as pessoas, mas a preocupação é grande. Vocês perceberam, doces, sobremesas e refrigerantes estão ali entre os produtos mais consumidos pelos jovens e isso vai afetar a saúde de todos eles no futuro. São custos maiores para a saúde dessas crianças, desses adolescentes? Quais são os riscos? São adolescentes que vão ter uma expectativa de vida ou uma qualidade de vida pior do que a que a gente já tem agora, mesmo já que a gente sabe que a gente também se alimenta mal? Com certeza, mais cedo serão vítimas de diabetes, de problemas cardíacos e isso realmente hipertensão e isso vai prejudicá-los na sua expectativa de vida com qualidade para o futuro. Será favorável, ministro, a uma mudança nas regras de propaganda para alimentos ricos em sódio, açúcar e também para álcool? Eu sou favorável a uma regulamentação onde a publicidade induza as pessoas a bons hábitos alimentares. Eu acho que isso é muito bom para o Brasil. Ou seja, isso implica uma proibição, talvez, de algumas programas? Estou falando do lado propositivo, como fiz aqui no Ministério. Nós aqui estamos falando de alimentação saudável. Do que é bom, nós estamos disponibilizando para as pessoas. Portanto, eu disse que sou favorável a que a publicidade induza as pessoas a consumir alimentos saudáveis porque isso é bom para a sua saúde e diminui gastos do governo com a atenção a essas pessoas por consequência do consumo de excesso de sal, excesso de açúcar e gorduras. Então, senhora, não acha conveniente uma restrição nas regras para propaganda de alimentos ricos em sódio, ou açúcar, gordura ou álcool? Já existe restrições à publicidade de cigarros, existem restrições em horários de publicidade de álcool, existem tendências de restrição também à publicidade de alimentos ultraprocessados direcionadas à população infantil e entendo que essa legislação pode ser aprimorada. Nós temos um grande desafio e esse desafio, ele dependerá da iniciativa do governo como um todo e também da iniciativa privada. Ninguém pediu para as indústrias de refrigerante reduzirem o açúcar nos seus produtos. Eles perceberam que o mercado estava pedindo isso e passaram a oferecer esse produto como uma vantagem para o consumidor. Então, eu acho que isso é um comportamento da sociedade. Nós, enquanto pudermos trabalhar por adesão, faremos isso. E eu, então, faço um apelo aqui, de novo, aos nossos cidadãos que consumam menos sal, menos açúcar, que cuidem da sua saúde e façam exercícios físicos, e aos nossos empresários e ao setor produtivo que procurem produzir alimentos saudáveis, produzir produtos que ajudem as pessoas a manter a sua atividade física e, em especial, que possam ganhar dinheiro fazendo bem as pessoas. Obrigado. Essa foi a declaração do ministro da Saúde, Ricardo Barros, falando com a imprensa após a divulgação do estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes com foco no hábito alimentar de meninos e meninas de 12 a 17 anos. Na entrevista coletiva também foram apresentados dados inéditos do Vigitel, um levantamento telefônico de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, já com enfoque nos adultos brasileiros. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.